Não, minha mulher fala português em qualquer país. Eu já até sei que história, você quer que eu conte? Quando eu fui comprar remédio numa farmácia no Japão. É óbvio, sabe por quê? Você contou essa história no camarim uma vez. E eu lembro que quando você contou, eu falei assim, pelo amor de Deus, leve isso pro palco. É porque essa história, ela começa bem antes do Japão. Não tem problema, a gente tem tempo. A gente tem tempo. Eu vou te contar. A história, na verdade, é o seguinte. A minha mulher não fala... A minha mulher fala português e foda-se. Aonde ela estiver. Mandar ela pra russa. Ela vai falar, oi, tudo bem? Que não põe o russa. E a pessoa vai trazer um pão pra ela e foda-se. E tudo, vai tratá-la muito bem. Eu sou aquele que se esforça. Eu vou pra Itália, eu falo... Tchau. Tchau, tchau. Minha mulher fica assim, merda.